balsa João Basso a primeira balsa aqui é São Bernardo do Campo sentido Zona Sul né Zona Sul de São Paulo olha a balsa quebrada lá ó quebrou a balsa sem previsão de conserto aí estão transportando o pessoal naquele barquinho ali ó é um paliativo né só que os carros ficam esperando o pessoalzinho tá entrando ali para ser transportado para o lado de lá o sentido Curucutu Capivari Taquacetuba quem tiver de carro melhor dar a volta né balsa deu problema quebrou ninguém sabe o que aconteceu ou ninguém sabe quando vai se arrumar é isso a balsa a balsa a balsa a balsa e a balsa Música 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 Música